Palavra de Especialista. Oferecimento Top Cred, sua solução financeira. Olá, meus amigos de Santa Cruz, Rádio Santa Cruz FM. Vamos conversar aqui hoje, pessoal, sobre um tema atual, um tema bem no cotidiano, um tema que cada vez vem surgindo no judiciário brasileiro. No tocante, a abre, eu tenho um cachorro, um pet, um peixe, um gato. Como é que fica essas questões? Vamos lá. A gente vai fazer vários episódios desse tema, porque, de fato, é um tema muito rico. É um tema que tem sido muito presente, inclusive discussões sobre divórcios, se tem guarda, se a guarda pode ser dividida, como é que faz essa divisão, como cada um fica, porque há um apego muito emocional. É aquele bicho, aquele pet que passa a ser um integrante da família, né? Então, como houve isso, o direito teve que se adequar a essas realidades. Mas hoje, pessoal, o ponto que nós vamos tocar é no tocante a responsabilidade civil daquele pet. E o grande fato que nos veio hoje, através de um ouvinte, foi assim, Breno, estou em casa, e aí o gato, foi o cachorro da vizinha, ele sobe no telhado e vem causando alguns prejuízos para mim. Quando as telhas se afastam, quando passam de barulho, uma série de coisas que vem causando vários transtornos e prejuízos de ordem financeira e moral. E aí, quando eu tenho como responsabilizar esta pessoa, e aí vamos lá. Essa matéria, pessoal, entre outras regulações, ela é regulada pelo artigo 936 do Código Civil Brasileiro, certo? Onde diz que o proprietário, certo? O doutor é responsável pelos danos decorrentes ou das ações decorrentes do seu animal. Então, quer dizer, Breno, se eu estou na estrada e o cavalo está solto no meio da pista, eu bato no cavalo, tenho meu carro amassado, eu posso ir para o dono para comprar disso? Pode. Qual o grande problema, às vezes, disso? É você conseguir, de fato, identificar quem é o dono, como seria a prova disso no processo. Mas, e se essa pessoa responde? Responde sim. Ah, Breno, ele faixa a minha telha, ele me causa prejuízos. Você pode entrar na justiça contra o dono do cachorro? Pode sim ir. O dono daquele gato que vai, que me causa um certo prejuízo, que não me deixa dormir à noite, isso tudo... Ah, Breno, mas se trata de um animal. Certo, mas quem é o dono tem que ter ciência, que ele tem todas as responsabilidades, que não pode ter maus-trato com ele, que tem que zerar, que tem que educar, que tem que fazer todo o cachorro como se o membro da família também fosse. Ou seja, na parte do membro da família que é benéfico, que é o cuidado, que é o companheirismo, que é todo um prazer que aquele pé te dá, também tem as responsabilidades decorrentes dos atos dele, certo? Quem é que pese ele é um animal, mas justamente como a gente não pode responsabilizar o animal, nós responsabilizamos o proprietário. Tá legal, pessoal? Essa semana foi muito produtiva com esse tema, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha atendido a necessidade de vocês. Então, se você tem aquele seu cachorro, aquele seu gato, aquele seu animal de estimação que causa problemas nos atreceres, muito cuidado. Cuidado que sim, vocês podem ser responsáveis pelos atos decorrentes deles. Ok? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Só na Top Cred, você aposentado e pensionista do INSS, encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Top Cred libera até vinte e quatro mil e quinhentos reais. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até dezenove mil e novecentos reais. Travessa Miguel Nunes, trinta e dois Centro Santa Cruz. Fone WhatsApp, oitenta e quatro nove noventa e dois zero oito, vinte e seis dezenove. Fone WhatsApp, oitenta e quatro mil e quinhentos reais.